Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. E é claro que um grande jogo como esse merece. 100% atualizado, é ruim de aturar, Bomba Pet se incomoda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer, quem fecha com Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. A estratégia, sabe o que que é? É tirar um pouco a velocidade do jogo. É tentar administrar. Ele, ele, ele da cara! Que grande jogo hein, que grande jogo! E agora, já lidera o placar indo pra cima. E a falta tá marcada? Já tem jogador ali no meio sentido. Que grande jogo. Infelizam. Amém. 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 Sai jogando Lançamento na frente Jogada é boa Lançamento na frente Fora a rolada Fez bem o corte Sabe muito, né? Sabe muito Vá lá, ó Ó Bem no desarme lá atrás Quarta zaga de qualquer forma Coríntios Entra pra dar mais gás ofensivo ao time E você pode apimentar também A sua vida em família aí com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade na sua família Aí você sai na frente do teu irmão Ele vai vir o jogo Você vai revira pra cima dele E o outro vem aquele cunhado te visitar no final de semana Você adora também Meu cunhado meu não joga o meu Playstation não Ah, não joga? Não, nem por um caramba Aqui não, cidadão Aqui não Sai jogando Dominou Falta marcada É, tamo vendo A gente viu a imagem ali E agora tamo vendo o replay A bola passa Não entra Bola desviada Vai pra linha de fundo De novo É mais um escanteio Olha aqui, ó Os torcedores do Flamengo Que não se iludam A Copa do Brasil E a vaga na decisão da Sul-Americana Tão longe de estarem definidas É claro que o empate com gols na Vila Capanema Colocou o Flamengo mais perto da taça É óbvio também Mas os dois confrontos estão A meu ver Em aberto Levanta os braços do árbitro Fim de papo E o ato vibra O ato vibra também com o fim do jogo E aí chamaram ele de fruta lá, né? 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance ao concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo